Olha só o estado desse apartamento onde um homem morreu carbonizado durante um incêndio, durante a madrugada em Sertãozinho. O balanço geral foi até lá e os detalhes agora você vê na reportagem de Guilherme Campos. Balança que eu quero ver! Esse foi o apartamento que pegou fogo durante esta madrugada. Olha só, você acompanha aí nas imagens do nosso cinegrafista Roberto Luiz. Todos os objetos que estavam nesse apartamento estão aqui do lado de fora. No apartamento estava o morador, um homem de 52 anos que morreu carbonizado. Nós temos imagens do momento em que esse apartamento pegou fogo. Você vai acompanhar aí, são vários vídeos. Em um vídeo, uma mulher que está gravando torce para que o homem não estivesse aqui no apartamento. Que Deus queira que esse homem não esteja ali, que horror. Mas o homem estava aqui, esse incêndio foi durante a madrugada. De acordo com testemunhas, esse incêndio começou por volta da 1h30 da manhã e os bombeiros demoraram cerca de duas horas para apagar as chamas. E esse homem estava no apartamento, ele não conseguiu sair do apartamento e morreu carbonizado. O corpo já passou pela perícia e agora uma equipe da perícia vai vir aqui para fazer uma análise desse apartamento, para saber se é possível descobrir as causas desse incêndio. O que será que aconteceu? Como começou esse incêndio? Será que esse incêndio pode ter sido criminoso? Nenhuma hipótese é descartada. A perícia pode identificar se tem sinais de arrombamento nesse apartamento. De acordo com o que a gente conseguiu apurar, então, essas duas janelas aqui, que você ainda consegue observar que sobraram alguns vidros, alguns pedaços de vidro. Então, nessas duas janelas era a sala e aí do outro lado um quarto. Ele estaria dormindo no outro quarto. É um apartamento com dois dormitórios. Vamos caminhar um pouco por aqui, Robertinho, para a gente ver se a gente consegue mostrar um pouco mais desse apartamento. Vamos chegar um pouco mais perto. A gente pode chegar até aqui, o local está isolado, então a gente não vai entrar por aqui, até porque tem essa faixa. Mas vamos só caminhar um pouco por aqui para mostrar o apartamento. É claro que o apartamento está todo destruído. O incêndio tomou conta de todo o apartamento. Esse aqui é o condomínio Eldorado, que fica no bairro Santa Rosa 2, aqui em Sertãozinho. E a gente vai caminhando por aqui para mostrar para você como ficou o apartamento. Por aqui, Robertinho, dá para a gente ter uma noção. É um apartamento pequeno, então, aqui era um quarto e ele estaria dormindo em um outro quarto, um quarto que fica do outro lado. O homem que morava nesse apartamento tinha 52 anos, ele morava sozinho. Eu conversei agora há pouco com alguns familiares que estão aqui, mas não querem gravar entrevista. E aí eu consegui apurar o seguinte, esse homem teve dois casamentos, ele foi casado com uma mulher e teve uma filha que hoje tem 23 anos e hoje a filha dele mora em Guatapará. Depois, ele teve um outro casamento com uma outra mulher e teve dois filhos, um menino que hoje tem 14 anos e uma menina de 8 anos. E ele morou aqui com a segunda esposa, os filhos. Depois, esse homem terminou o relacionamento com essa mulher e essa mulher foi para Ribeirão com os filhos. Então, ele morava aqui sozinho. Na semana passada, destruíram uma câmera de segurança que ficava aqui na frente dessa janela. A gente conseguiu essa informação. O Adilson de Souza, que tinha 52 anos, morava aqui já há muito tempo e ele reclamava do que ele percebia que estava errado. Por isso, existe essa hipótese de ser um incêndio criminoso. A gente conseguiu apurar isso sem gravar entrevista, mas que ele sempre reclamava, denunciava. A mulher que passou isso para a gente até disse que chegou um dia a falar para ele o seguinte, para com isso, deixa esse pessoal quieto. E aí ele colocou uma câmera de segurança aqui na frente, dessa janela aqui, onde era um quarto. E na semana passada, essa câmera foi destruída. Olha, e a polícia desconfia que esse incêndio foi criminoso e que a morte possa ser um assassinato. Por isso, que tem todo esse trabalho da perícia, esse trabalho dos policiais, direto em Sertãozinho. E o Guilherme Campos está agora ao vivo nesse local, onde tudo isso aconteceu, meio dia e um. E é com ele que eu vou conversar agora. Guilherme, você contou os detalhes aí. Então, esse homem não era muito bem querido aí por algumas pessoas que ele estaria implicando. E a polícia, então, não descarta essa possibilidade de ter acontecido um assassinato nesse apartamento aí desse local em Sertãozinho. É isso? Boa tarde para você. É isso, Valentim. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Por enquanto, nenhuma hipótese é descartada. A perícia saiu daqui agora há pouco. O trabalho da perícia terminou há cerca de 20 minutos. E eu vou conversar agora com o Felipe, que é diretor do Departamento de Assistência Social, diretor também da parte da habitação aqui de Sertãozinho. Felipe, qual foi o laudo apresentado por vocês aí pela perícia? O que foi falado para vocês? Boa tarde. Boa tarde. No primeiro momento, o pessoal da Defesa Civil e os engenheiros que estiveram aqui passou para a gente que esse bloco está interditado. provisoriamente até para ter algo mais aprofundado, é que ainda não deu tempo. E aí nós da assistência estamos aqui atuando, o cadastro das famílias, fazer um trabalho de levantamento, né? Porque são 20 famílias em cada bloco, então é um número muito grande. Então seriam 20 famílias que não podem voltar aqui para os apartamentos? No primeiro momento não, então é por bloco aqui, são 8 blocos que a gente tem no Eldorado, são 20 por bloco, né? Então a gente está com a equipe aqui já da assistência social fazendo esse cadastro. Tem alguns casos de famílias que pessoas que saíram ou para trabalhar ou para a casa de moradores de quarentes, né? Pelo fato que aconteceu de madrugada. Então possivelmente a gente vai voltar aqui mais tarde também, vai permanecer e ficar aqui até mais tarde para cadastrar. E aí se porventura não tiver onde ser acolhido, se de fato for interditado fechar isso, a gente poder acolhê-lo nos programas sociais, temporariamente às vezes no hotel, provisório, ou depois a gente colocar no aluguel social, que é um programa nosso aqui. Vou até pedir para o nosso tegrafista Roberto Luiz mostrar aqui, vamos chegar aqui um pouquinho para o lado, Felipe, para o nosso tegrafista mostrar as pessoas que moram nesse bloco, estão aqui do lado de fora, do seu outro lado aqui, Robertinho, você consegue mostrar também algumas pessoas aqui embaixo das garagens e vocês então estão fazendo esse cadastro, levantando, né, informações sobre essas famílias, se essas famílias têm lugar para ficar, se essas famílias não tiverem, vocês por enquanto pensam na possibilidade de levar essas famílias para hotéis aqui da cidade. É isso, porque é um fato muito, assim, novidade, né, triste novidade, porque o Adilson é uma pessoa muito querida, então a gente no primeiro momento já pensou, sentou com a, ligou na nossa secretaria, e a gente pensa, colocar provisório no hotel e depois no programa do lugar social que é mais contínuo. Mas vamos aguardar primeiro, ter essa certeza, né, da interdição, até porque tem pertença aqui para o pessoal buscar, mas no primeiro momento é isso que a gente vai fazer. Felipe, você acabou de falar o seguinte, o Adilson era uma pessoa muito querida, mas a gente conseguiu apurar que ele tinha problemas com algumas pessoas aqui, porque ele gostava de cobrar, ele denunciava, ele reclamava. O que você pode falar em relação ao Adilson? Como era o trabalho dele aqui, nesse condomínio? Ele era uma liderança, né, o Adilson, eu conheci ele há muitos anos, ele sempre quis a melhoria do condomínio, então ele sempre buscou reivindicar em nome dos moradores, às vezes nesse percurso a pessoa que ela toma esse caminho, ela acaba tendo alguns atritos, né, mas sempre foi uma pessoa que queria o bem desse condomínio aqui, a gente via isso, dentro do possível a gente tentou ajudar, que às vezes eram os pedidos que a gente não podia atender, mas é o caminho, né, de pessoas que tenham essa liderança, essa vontade de mudar, ele acaba tendo algumas pessoas que vão contra essa atuação, né. Bom, e aí, né, de acordo com o trabalho da polícia, quando a gente chegou aqui, por enquanto nenhuma hipótese é descartada, o que mais que a equipe da perícia passou para vocês? Como esse fogo começou? É possível mesmo que tenha sido um incêndio criminoso? O que vocês podem falar em relação a esse trabalho da perícia? A perícia, ela não deu muitos detalhes, assim, porque, até para preservar, o que foi falado para nós é a possibilidade de ter sido criminoso. Eles não afirmaram categoricamente para nós, até porque não compete, mas do que eles falaram para nós, que possivelmente foi um incêndio criminoso que ocasionou no falecimento do Adilson. De acordo com testemunhas, os moradores ouviram um barulho de uma explosão. O que pode ter acontecido? Vocês também questionaram a equipe da perícia em relação a isso? A perícia sinalizou que foi a partir de uma explosão, mas não sabe dimensionar se foi uma explosão pequena que ocasionou um incêndio e alastrou, logo com a explosão já foi esse fogo, porque foi muito forte, muito intenso. Os moradores aqui se assustaram, então eles falaram que a possibilidade é muito grande de ter sido proposital, né? Alguém que colocou fogo no apartamento. O apartamento tem sinal de arrombamento? Não, não tem. Não é nem possível ver, na verdade, porque, como vocês viram ali, está muito tanificado, a estrutura foi abalada, então qualquer possibilidade ali que a perícia fez, eles não descartam, porque foi muito grande o estrago. Felipe, o que dificulta aqui é a história da lei do silêncio, é difícil as pessoas falarem alguma informação que possa levar até um criminoso, é aquela velha história que ninguém ouviu nada, ninguém sabe de nada. Como é que está essa questão aqui? Nós estamos preocupados, assim, de conversar com os moradores para atender o que eles mais precisam. Essa parte de falar, a gente nem entra no mérito, porque a gente respeita, né? As pessoas, a gente não vai, eu acho que é um trabalho muito nosso, mas a perícia esteve aqui, a polícia civil e a militar, então eles têm a competência para depois apurar se teve algum caso nesse sentido do homicídio. E esse levantamento que vocês fizeram, das 20 famílias que moram aqui, qual o número aí de famílias que tem para onde ir, famílias que não tem para onde ir, precisam ir para hotéis? A grande maioria precisa, já tem para onde ir, né? São poucos que vão precisar, num primeiro momento, que nem eu sinalizei, porque a gente vai aguardar mais um pouco, porque falta cadastrar algumas pessoas que não estão. Mas a gente acredita aí que um pouco menos da metade deva precisar de algum benefício nesse monte de hotel ou aluguel, porque a maioria deve ir para a casa de familiar num primeiro momento, mas é que nem eu falei, é um fato muito novo, atípico, que a gente está muito recente, então dentro das possibilidades de emergencial a gente faz, mas depois a gente senta, conversa para pensar uma coisa melhor para as famílias. Enquanto isso, como vão ficar os trabalhos aqui nesse bloco? Nós vamos, nós estamos aguardando o pessoal da Defesa Civil, junto com os engenheiros, para testar de fato se vai ser interditado. E aí nós, as assistentes, vamos permanecer aqui, estamos aguardando, vamos fornecer alimento para o pessoal hoje aqui e a gente terminar de cadastrar todo mundo, a gente vai permanecer aqui até que a gente tenha o cadastro de todos e visualiza se eles vão ter onde ficar à noite para a gente não desamparar ninguém. A gente está vendo algumas pessoas ali, eu imagino que elas estão indo até os apartamentos para pegar alguns pertences pessoais, é o que é permitido, é entrar lá, pegar e sair, a orientação é para que essas pessoas não fiquem nos apartamentos. Isso, a Defesa Civil passou para nós que eles não devem permanecer porque não tem como mensurar ainda o quanto abalou, então é até perigoso, mas é lógico que um pertence ou outro, uma pessoa está entrando lá, mas é coisa rápida para não ter nenhum perigo. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, Valentim, então é isso, a perícia já veio aqui, a perícia terminou os trabalhos aqui há cerca de 20 minutos e a principal hipótese é essa, um incêndio criminoso nesse apartamento, o incêndio começou por volta da uma e meia da manhã, os bombeiros vieram aqui, demoraram cerca de duas horas para controlar essas chamas, um homem estava no apartamento, um homem de 52 anos, a Dilson da Silva, ele morava sozinho e morreu carbonizado. Eu volto com você. O Gui, claro, como disse aí, né, todo o pessoal da assistência social, o pessoal da perícia que já foi até aí, a polícia militar falando detalhes do apartamento, você deixou claro, apesar de muita gente aí do lado de fora, muitos moradores, a lei do silêncio impera por aí, falaram alguma coisa em relação ao estado do corpo, se ainda deu para perceber se esse homem estaria amarrado, se ele teria o estado que estaria esse homem, porque ele ficou ali enquanto o fogo foi consumido em todo o apartamento, acredito eu, né, que se foi se a polícia investiga um assassinato, ou amarrado ou desacordado, é alguma coisa assim, ainda é prematuro afirmar qualquer coisa nessa linha em relação ao corpo, Gui Eu vou tentar fazer essa pergunta aqui para o Felipe, o Felipe acabou deixando a gente aqui para conversar com o pessoal da defesa civil, mas eu vou conversar com o Felipe, que foi o Felipe que conversou com o pessoal da perícia. Felipe, em relação a como estava o corpo, a perícia passou alguns detalhes para você, o corpo, por exemplo, estava amarrado, qual era a situação, onde estava o corpo, até porque a perícia já foi embora, a gente não teve condições de conversar com a perícia, então vou fazer essa pergunta para você. Não, a perícia não entrou no mérito de falar como estava o corpo, não, eles preservaram o local, não deixou ninguém chegar perto e quando a gente chegou aqui já tinha sido retirado, mas eles não entrou em detalhes de como estava, o aspecto que ficou, mas os moradores relataram que foi muito, o estrago foi grande, foi feio. E aí em relação a isso, sobre como estava o corpo, os moradores que de repente estavam aqui no momento do incêndio, que podem ter conversado com os bombeiros, com a primeira equipe da perícia que veio aqui e fez uma análise no corpo, o corpo já foi retirado e depois, agora há pouco chegou essa outra equipe. Os moradores também não chegaram a relatar para você em relação a isso, alguma informação de como estava o corpo, Felipe? Só alguns moradores mencionaram que dava para ver os traços deles, então apesar de ter sido muito grande, mas dava para perceber o Adilson, as características dele, então não deve ter sido uma decomposição total, mas eles falaram que foi muito, assim, muito triste quem viu, ver essa cena, porque é muito conhecido, o pessoal estimulado, ele está aqui no dia a dia, de repente fez dessa forma. Tá certo, Felipe. Bom, eu vou aproveitar, tem duas mulheres sentadas aqui, vocês moram aqui nesse bloco, né? Vocês estavam aqui ontem no momento do incêndio, como é que foi muito barulho? A senhora pode falar em relação só a isso, de como, quando vocês estavam aqui, como começou esse incêndio, qual foi a reação de vocês e o barulho, foi o barulho de uma explosão? Barulho de uma explosão, né? Então, eu corri, porque eu moro aqui bem em frente a ele, né? E aí eu peguei a minha bolsinha que tem aqui meus documentos e meu remédio, corri e fui embora. A senhora voltou hoje de manhã? Eu voltei, mas não dá para entrar no meu apartamento. Era muito forte, né? De queimar. Não dá para entrar. E o que a senhora pode falar em relação ao Adilson? Não, o Adilson, para mim, é uma pessoa boa. Não tenho nada que dizer dele, eu morava em frente dele. Essa moça aqui morava em frente. Nós não temos nada que reclamar dele, porque ele sempre foi uma pessoa boa para nós, sempre ajudou nós. Mas ele era uma pessoa que se incomodava com alguns problemas aqui, ele ficava no pé de quem fazia algo errado. Como é que era a atitude dele em relação aos outros moradores aqui do condomínio? Ele vivia a vida dele, ele trabalhava, a gente só via ele de noite, mas não tem nada para questionar a vida dele. Eu conversei com uma mulher mais cedo, ela disse que ele chegou a colocar uma câmera de segurança em cima ali da janela dele, na semana passada quebraram essa câmera. Vocês têm essa informação? Não, não, não tenho nada. Ele não tinha problemas com outros moradores aqui do condomínio? Não, ela tem mais contato com ela. O que a senhora pode falar? Ele tinha problemas com alguém? Ó, não sei de dizer não, nem dessa câmera também não sabia. Eu moro aqui, né? Mas eu saio muito e fico fechada aqui, não sei. E agora? Ele nunca me falou. E vocês nunca presenciaram alguma discussão dele aqui com moradores? Não. Eu mesma não. E agora como é que vai ser aqui? Vocês estão aqui esperando, mas não vão poder voltar para o apartamento, né? De jeito nenhum. Não tem condições. A minha porta estourou. E a senhora vai para onde, por exemplo? Ah, eu não sei, hoje é que eu vou dormir na casa do colega do trabalho do meu marido, eu acho, né? E estamos esperando aqui. Nem dá para fazer o almoço, nem nada. E você? As portas não estão abrindo, nada pode abrir. Está tudo afundando, né? Você vai para onde? Eu estou na casa de parente, né? Na casa de parente. É. Tá bom, obrigado, gente. Bom, então aqui são algumas vizinhas do Adilson, Valentim, apesar do que a gente apurou, de que ele era um morador que reclamava, denunciava, né? O que ele percebia que não estava correto, ele reclamava mesmo, pegava no pé de alguns moradores. A gente conseguiu apurar isso aqui mais cedo, mas de acordo com essas vizinhas, ele nunca teve esse tipo de problema, elas nunca presenciaram aqui nenhuma discussão. E quem passou essa informação de que ele chegou a colocar uma câmera de segurança aqui na janela do quarto, de um dos quartos do apartamento, foi uma moradora desse prédio que chegou também a dizer para ele parar de reclamar, de pegar no pé do pessoal uma mulher que mora aqui nesse bloco, mas também preferiu não gravar entrevista assim que a gente chegou, né? As pessoas não quiseram gravar entrevista, não quiseram aparecer na frente das câmeras, mas a gente foi conversando aos pouquinhos e conseguiu tirar essas informações. Então, de acordo com essa mulher que mora nesse bloco, ela disse que é vizinha dele, mas preferiu não se identificar, ele tinha sim problemas com algumas pessoas. Na semana passada, uma câmera que ele colocou aqui chegou a ser quebrada e ela, em um determinado dia, pediu para ele parar com isso, né? Para parar de reclamar e ela já imaginava que algo de pior poderia acontecer. E nessa madrugada, o apartamento dele pegou fogo, a principal hipótese é de um incêndio criminoso. A gente vai continuar acompanhando aí o trabalho da polícia para chegar a alguma conclusão. A polícia civil deve investigar, os moradores, os vizinhos devem ser ouvidos aí nos próximos dias para a polícia entender um pouco sobre como era o Adilson aqui, o que ele fazia, né? E se a polícia consegue chegar até os criminosos que causaram a morte do Adilson da Silva, de 52 anos, ele era eletricista e deixou três filhos, né? Uma mulher de 23 anos, um menino de 14 e uma menina de 8 anos. Eu volto com você, Valentim. Guilherme Campos, ao vivo a notícia agora, meio-dia e 15, você acompanha direto desse condomínio de apartamentos em Sertãozinho, onde esse homem morreu carbonizado. E claro, qualquer nova informação, eu já abro o sinal direto mais uma vez para o Guilherme Campos, que conversou com moradores e também com o pessoal responsável pela Prefeitura, pela ação social em Sertãozinho.